Johnny Dez Johnny Dez Cabelo de fogueira é um cara turbinado Johnny Dez O pai é das irmãs para ser testado Johnny Dez Vai maluco em casa e uma mãe preocupante Johnny Dez O seu melhor amigo é um cão falante Cão falante Três adolescentes mais um tubarão Um controlador de skate entrando em ação E ainda tem o brim, brim, o que é que se vai fazer? O que é que se vai fazer? Johnny Dez Johnny Dez É o garoto chamado Johnny Dez O que é que se vai fazer? Johnny Dez É o garoto chamado Johnny Dez Johnny Dez Johnny Dez Episódio de hoje Dormindo na casa do Johnny Versão brasileira Delarte Rio Hoje é sexta! Eu quero que você recolha todas as coisas A começar pela mochila Ah, tá bom É... Corre! É hora de aproveitar Ah, não O que é que vocês querem? Um convidado noturno! E o que é que isso tem a ver com a gente? É que o Johnny vai convidar o Gui O nosso vizinho pra dormir aqui hoje E ele vai dizer Claro, Johnny Bro Aí entraremos pelo nosso novo sistema secreto de painel porta E o beijaremos como se a princesa encantada estivesse beijando o belo adormecido Johnny, recolha suas coisas Eu quero um negócio automático que cate coisas e que eu possa comandar com pegadores pra recolher as minhas coisas Convença o Gui que a gente constrói isso Fala aí, Johnny, o que eu... Você pode dormir na minha casa hoje? Eu tenho jogos eletrônicos e tenho uma banda robô Ah, foi mal, Johnny Bro, mas eu não curto essa parada Ah, e o que é que você curte? Ah, cebola Eu gosto de cebola Beleza, eu também gosto de cebola Então eu chego lá às oito e em volta Ah, já entendi Você convidou o Gui pra dormir na sua casa e não moar? Por que esse cabelo azul? É o meu novo visual radical E aí, curtiu? É horrível Olha, se eu dormir na sua casa, eu posso roubar um beijo da sua adormecida E eu vou ser o príncipe encantado dela e eu vou acordar e ela vai adorar o meu visual Ah, pode esquecer E além disso... Liga Queridos todos os amigos do Eugênio, eu não deixo ele dormir na casa de ninguém Ahá, eu vou ficar em casa porque... Lindois, fica em casa pra mamãe pensar que eu tô em casa Mas na verdade eu tô com você Quem disse? Talvez uma graminha mude sua opinião Esteja lá às oito da noite e leve dois sacos de cebola A gente se vê lá, Johnny Você não vai dormir na casa dele Eu é que vou Nada disso, eu é que vou Dormir na sua casa parece terráqueamente divertido, Johnny Ah, só que aqui na Terra as garotas não passam a noite na casa dos garotos Isso é meio complicado Tá, então vou pedir as suas duas irmãs Tentando criar um ardil para minha garotinha, hein, Johnny Test? Não E o que é ardil? Eu estou de olho em você Os dois Claro, Jillian Você pode dormir aqui Mas fique longe do que o nosso vizinho Ele é nosso Olha, o novo sistema de passagem é irado Dormir na casa dos outros também Até às oito da noite, Johnny E aí, Johnny? O que você acha? Ah, não, 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 não Eu quero um bem colorido com os negócios diferentes Uns tubos e uma escotilha de fuga Não temos dinheiro pra tudo isso Fiquem com o troco Johnny, eu trabalhei por duas horas recolhendo suas coisas E quero esta casa impecavelmente arrumada Eu quero silêncio a noite inteirinha Que o que faz aqui? Eu vim dormir na casa do Johnny Vai ser demais aí Quem disse que podia fazer isso? Oi, tudo bem, Sr. Test? Toma as cebolas, Jonathan Agora vamos curtir Oi, eu vim dormir aqui hoje Uma garota Ela vai ficar com a gente Ninguém vai dormir aqui Ah, por favor, pai Nós te amamos E nossa faculdade é de graça Ah, tá bom Mas só porque você disse faculdade de graça Olha, se alguma coisa nesta casa quebrar ou for destruída Eu vou responsabilizar você, Johnny Ah, isso é justo Não é Agora, eu vou lá em cima e não quero problema Nem bagunça E quero meninos e meninas separados a noite toda Tá bom Olha só Eu vou fazer o Guil dormir rapidinho Pra vocês beijarem ele, tá? E completaremos o catador de coisas espalhado HPU 9000 Isso é um nome horrível Vamos trabalhar nisso Começar! Que delícia de cebola, Johnny Tá, mas quando eu vou beijar a surda adormecida? Aí, tá na hora da musiquinha de ninar Pra todo mundo pular pra cama, tá? Mas eu nem terminei as minhas cebolas Deu certo Sem confusão nem problemas Acho que eu falei cedo demais, não é verdade? Não vou ficar na sua casa, Blinion Porque sou eu, Blinion Que quer se divertir dormindo aqui Onde é que eu já vi isso? Tá, então é guerra Cebola grelhada Delícia Johnny, o que está vendo? Ah, pai, eu só tô jogando videogame E ouvindo rock'n'roll Desculpa, ah, pai Use esse headphone, abafador de ruído Eu não quero headphones Ah, isso é ótimo Embora eu não possa escutar nada Eu não quero ver nenhuma bagunça Eles têm que parar com isso Então, dormir aqui é assim? Eu fico aqui vendo vocês construírem isso? Ih, fica longe do Gil Pelo visto, os rapazes estão se divertindo Vamos até lá ver Não, não, não Temos que ficar separados e... Dormir na casa do Johnny é bem mais divertido Que dormir na casa de vocês Garota com cabelo verde radical Ah, eu te amo Eu disse pra ficar longe do Gil Garota de óculos com atitude agressiva Eu amo você Eu já disse pra você ficar longe da Susan Porque eu é que vou ganhar a Susan E você vai ganhar isso, Jillian E é melhor eu tirar você daqui Corre! Eu quero isso Pronto Acho que estamos seguros Ah, isso não é o que parece Eu disse pra você ficar longe da Jillian Para! Tá destruindo as coisas Eu estava tentando atingir você Eu cheio porque não estou em casa Mãe, o que você está fazendo aqui? Olha só, eu já sou muito grandinho Ai, au, 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 au Venha para casa comigo Oi, garota linda do cabelo verde Você gostaria de... Ai, eu perdi meus óculos Não estou enxergando nada Ai, desculpe Olha, isso não é nada bom Corre Eu ainda não acabei com o brinho Não, ele vai acabar Pra mim a casa não está tão limpa assim Como você prometeu, seu pai Você jura? Agora eu vou escovar os dentes E depois eu desço e tomo um copo de leite Dormir na casa dos outros é legal Você tem que ir embora O Gil quer você A Susan quer destruir você E eu tenho que arrumar a casa Eu vou ficar Estou me divertindo Vamos tirar a cara ou coroa Eu não tenho moeda Tá bom A gente gira essa proveita Se parar a virada pra você, você fica Se parar a virada pra mim, você rala Mais uma vez Isso não é o que parece Preciso do meu catador de cores espalhada Esse nome é horrível Você devia ter escutado seu pai Porque olha só essa cena Tudo está bagunçado Não tem nada, limpinho Quando foi que as garotas criaram o peixe falante? Meu batom deixou marca em você Bem forte Eu te peguei agora, Johnny Test Não é o que está aparecendo Por favor, diz que a máquina de salvar minha pele está pronta Ela se chama Recolhedor doméstico de objetos com doze braços Eu não estou nem aí pro nome Eu só preciso dela agora Tá legal Dessa vez vou blim-blim dar você Blim-blim dar você Tchau pra mamãe Pro blim-blim e pro blim dois Johnny Test Eu vou destruir você e... Eu não estou dizendo Eu já vi isso em algum lugar Estou limpo, alito fresco e pele suave como seda Agora para a cozinha Bolo de carne e leite Agora vamos testar o módulo dormir Desculpa, pai Resolvemos fazer um grande acampamento sem bagunça aqui embaixo Se comportou bem a noite toda, filho Estou orgulhoso de você Durma com seus amiguinhos e... Vejo vocês de manhã Ele já foi? Já Ótimo Então finalmente vamos beijar o... O que? Nosso vizinho Eu acho que elas vão beijá-lo na próxima vez que ele dormir aqui Mas isso pode não rolar mais aqui Porque... Eu acho que eu vi isso em algum livro Johnny tem uma verruga Ah, é hora de ir pra escola Que que é isso? Ah, essa é a mãe de todas as verrugas De repente até é o pai, né? E? Como é que eu arrumei uma verruga? Pensa bem Você fez alguma coisa diferente que poderia produzir uma verruga? Hum... Olha só, eu faço malabarismo com sapos e toco nos olhos Vai, Johnny Não seja um garoto medroso Ha! No dia que o teste beijar um javali Eu vou usar um vestido Droga! Aqui está, meu bonitinho Obrigado pelo pirulito grátis, dona bruxa gentil cheia de verrugas Não, nada que eu me lembre Mas você não pode ir pra escola com essa coisa grande aí na sua mão Pro laboratório! Acredito que poderemos remover a verruga com o nosso laser prismático É, o laser Olha aqui, vocês duas estão falando estranho Mas tira esse troço da minha mão! Agora, haja o que houver, não se mexa Vocês sabem que a verruga tá na minha mão, né? Opa, falha nossa Deu certo? Infelizmente, não Parece que o gerador prismático defou E vamos precisar de algumas horas pra consertar A verruga parece ainda maior agora E parece que hoje eu vou ter que conviver com ela, né? Então, vambora, verdinho Tá na hora da escola Ele deu nome pra verruga? Verdinho Escola de Pork Valley Ah, que droga de tranca Eu esqueci a combinação de novo Johnny, aqui embaixo Ah, uma verruga falante! Não apenas uma verruga falante A sua verruga falante Agora, esquerda até o 22 Direita até o 13 E volta de novo até o 33 Valeu, verdinho Você me assusta bastante Mas até que é útil Vamos correr para a aula de matemática Não queremos chegar tarde Caramba, parece que tá lendo a minha mente Oh, você não faz ideia Johnny, você gostaria de mostrar à turma Como x é igual a 17 vezes y menos 14 pi Mas e é igual a uma vaca? Ah, não Mas vai ter que mostrar Johnny, coce a cabeça Olhe para o problema e repita o que eu disser Olha, matematicamente não tem como esse x ser uma expressão exponencial de 17 Será que não copiou errado do livro do professor? Porque a resposta certa não é possível Nem é vaca, mas sim a expressão conhecida como pi Deixa eu ver, eu... Deixa eu ver, ele... Ele está certo! Outra coisa que você tem que aprender é usar o nome das pessoas quando se dirigir a elas Demonstra consideração Aí, você jogou minhas coisas no chão Suas últimas palavras, tese Você acha que é valentão, não é, Bumper? Mas só o que eu vejo é um garotinho triste aprisionado num corpo grandalhão desajeitado Quem disse isso? Não fui eu, eu juro, foi... Foi a minha verruga É, fui eu sim Eu sou a verruga do Johnny E você parece grande e forte Mas eu sei que é fraco Por que implica, Bumper? É porque seu pai quer que você se torne lutador de vale tudo? Ou é por outra razão? Tipo, lá no fundo Você quer abrir uma loja de venda de flores? Porque você não é nada além de um nerd sensível Que gosta do cheiro do néctar aprisionado num corpo de valentão É verdade Eu quero ser bom e eu adoro flores Mas implicaram que eu gosto Nossa, você viu isso? Johnny Teste derrubou o Bumper e ele não levantou um dedo sequer Johnny Teste quebrou o dedo do Bumper e ele nem tocou nele O Johnny tá quebrado e o Bumper molhou a calça e adora unicórnios Ah, então você é o garoto com a verruga legal que fala É, isso aí, o que o Johnny pode fazer por você? Nós vamos dar uma festa super e queríamos convidar a verruga Ah, não, desculpe, onde um vai, outro vai Ah, o cabelo de labareda pode ir também, mas ele tem que ser legal Olha, ter uma verruga na mão foi a melhor coisa que já me aconteceu A mim também, Johnny, a mim também Essa risada aí foi meio assustadora Ah, e completamente fora de propósito Pode me perdoar, Johnny Ah, eu jamais ficaria zangado com você, verdinho Eu não tava vendo isso Como foi na escola com a verruga Zila? O nome dele é Verdinho, é a melhor verruga do mundo Porque fala e agora as líderes de torcida me convidam pras festas Grande coisa, eu sou um cão que fala, você não percebeu Você disse que líderes de torcida gostam de você? Ah, isso é graças a uma verruga falante, não a um cachorro Ah, isso é apavorante Hum, os olhos esquisitos são novos, mas peraí Isso vai deixar o verdinho fecho E para sua informação, cão, eu sou uma verruga E eu vou ficar junto com o Johnny pela vida inteirinha dele Ele é um hospedeiro perfeito Ah, quer dizer, ele é maneiro, maneiro Agora se me der licença, nós temos que escolher uma roupa maneira pra festa Ah, você não foi convidado, não é mesmo? Não acredito, fala mesmo E criou vida Legal, nós somos mesmo gênios Então vocês planejaram esse tumor falante? Era mais uma teoria em que estávamos trabalhando Ótimo, incrível, realmente bom Agora neutralizem isso antes que enlouqueçam sei lá o que Você ficou doido? Não tá vendo que ele é bem mais do que um montinho de pele incrivelmente feio? Você não é nenhum top model Ele é meu amigão Desde que o verdinho apareceu, a minha vida tem sido incrível Eu arrebentei em matemática, derrudei o bumper e vou à festa das líderes de torcida Ai, essa verruga acabou de mostrar a língua pra mim Duque, você tá com ciúme Ué, quem, quem, quem? Eu? Com ciúme de verruga? É Então tá, sabe o que mais? Não se livra da verruga, não Tô nem aí pra ela Vamos ver o que vai acontecer amanhã Quando eu tiver um outro grande dia com a maior verruga do mundo Durma bem, Johnny Boy Porque quando acordar de manhã, você vai se sentir como uma nova pessoa Não é um cérebro muito grande para se trabalhar, mas tudo bem Porque logo, logo, esse vai ser meu Totalmente meu, Johnny Boy Aí eu vou começar minha conquista para que o mundo seja meu Opa, eu disse isso em voz alta? Disse, e eu ouvi tudinho sua deformidadezinha diabólica verde Droga, eu esqueci que o cão fala E se as garotas não removerem você, eu removo Nunca! Johnny, acorda! Essa verrugazinha tá tentando tomar conta do seu corpo Você chegou tarde, todo Ah, isso é que vamos ver Acordem! A verruga grudou no cérebro do Johnny E vai tomar conta do corpo dele Isso mesmo Como faz os braços mexerem? Ok, isso não pode esperar até amanhã Cerebrômer Nós temos que nos livrar dele antes que ele tome conta do córtex cerebral do Johnny Mas não podem se livrar de mim Eu sou o Johnny agora Façam alguma coisa Se removermos a verruga agora, vai ser como se fizéssemos uma lobotomia no Johnny Essa é uma opção? Não Eu tenho controle total do Johnny agora Agora vamos ver se vocês gostam de ser removidas Eu vou vencer, cão Agora eu vou fazer mais verrugas Não tão simpáticas quanto eu Tudo bem, mas tão poderosas quanto E vamos nos espalhar como... Verrugas E vamos tomar conta dos corpos E logo eu vou controlar o novo mundo das verrugas Um mundo regido por um parasita sujo e calculista Que mora no corpo do meu melhor amigo Isso é tudo que você é e sempre será Se está tentando me deixar neurótico, não vai conseguir E você nunca será uma pessoa inteira Você nunca será nada sem o Johnny Porque você jamais conseguirá sobreviver sem ele Está enganado Sou uma verruga especial Eu sei falar Não, fique sabendo que você não é nada sem o Johnny Eu não sou nada sem o Johnny? Agora ele não é nada sem mim E eu vou provar O cachorro-falante venceu Eu não acredito que caí nessa Eu estou me sentindo muito estranho Johnny, quantos dedos tem aqui? Dois Errado! Cachorro não tem dedo Ele tentou tomar conta do meu cérebro? Por que é que você nunca me escuta? E o que vai fazer comigo, hein? Johnny, pensa Você tem que admitir que nós dois formamos uma boa dupla Eu te dei as respostas de matemática Eu destruí o bumper Líderes de torcida Ah não, essa droga dessa tranca de novo 22 direita, 13 esquerda e depois 33 Valeu, Verdinho Atrasado para a aula de ciências Toma o horário de hoje Você tem um teste de múltipla escolha de matemática E lembre-se, se não tiver certeza Sempre escolha a primeira resposta Entendi E não se esqueça das meias limpas para a aula de educação física E fique ereto, mocinho Você está curvado Agressivo demais, né? Me desculpe, Johnny Eu vou me policiar E aí E aí E aí Tchau!